Música Durante esses 50 anos, eu entendo que algumas práticas foram abandonadas conforme foram surgindo novas evidências. Você pode dar um exemplo disso? Algumas técnicas foram comprovadamente ineficazes, assim como a tapotagem, outras acabam sendo alvos de polêmica ainda, como a hipnossiflação manual, o espirômetro de incentivo, um recurso também que algumas pessoas acabam não utilizando, outras pessoas ainda utilizam como recurso de treinamento muscular respiratório, enfim. Mas é natural nessa transição que o aumento das formas de avaliação e o aumento da produção científica de fato separe aquilo que tem o maior resultado e o maior impacto sobre o paciente. Então algumas dessas técnicas ficam para trás mesmo, mas não é algo ruim, muito pelo contrário. É a gente filtrando a nossa atuação naquilo que realmente funciona. Teve também alteração nos indicadores? Sim, na verdade eu não digo alteração, mas a implementação de indicadores, porque hoje a gente consegue entender que o nosso resultado é muito maior do que antigamente. Antigamente, como eu falei na palestra, as peças desse quebra-cabeça estavam soltas. E hoje, nesse cenário, com esse modelo assistencial que a fisioterapia respiratória vem sendo desenhado, faz com que a gente consiga enxergar a imagem desse quebra-cabeça, traçando um indicador de fato que mostra o impacto da nossa atuação. Você já percebe hoje novas peças chegando nesse quebra-cabeça? Projetar alguma coisa para os próximos 50 anos, 100 anos? Sim, muitos recursos têm sido criados já nos últimos anos, o equipamento de assistência de tosse, os dispositivos de treinamento muscular respiratório têm aumentado, mas basicamente a promoção da atividade física como principal aliado nessa elevação, nessa otimização da função pulmonar. Então é o conceito de funcionalidade que a nossa profissão tem há 50 anos, empregado em uma área muito clínica nesses últimos 50 anos. Então não é tirar um lado para acrescentar o outro, é simplesmente unificar ambos os lados para que a nossa ação seja potencializada.